A CIDADE NO BRASIL Um filme de Werner Krüger. Carnaval na Basileia. A associação carnavalesca Altrichtig ataca a arte moderna. Seu alvo é Josef Beuys, artista plástico provocante de Düsseldorf. A obra dos foliões é composta por bastões e tubos de cobre e roupas de feltro. E também uma velha carroça puxada por burro. O motivo direto para o ataque dos foliões foi a compra de um objeto artístico de Beuys por algumas centenas de milhares de francos feita pelo Museu de Arte da Basileia. Com sua peça denominada Fogueira 2, correspondente à instalação do museu, os foliões pretendem comprovar como é fácil imitar a arte moderna. Beuys autografa solicitamente as roupas de feltro que, como é de conhecimento dos foliões, podem ser vendidas no mercado de arte por preços altos quando assinadas pelo artista. Beuys está preparado para escárnio e rejeição. Frequentemente, Beuys responde por seus colegas artistas quando se trata de superar barreiras em favor da arte moderna. E gosta de mergulhar na multidão. Já há muito, a tribuna e logradouros públicos são terreno conhecido para quem se apresenta seguro de si e consciente de sua missão ao fogo cruzado da crítica pública. Divertindo-se, ele distribui folhas volantes discretamente contrárias ao seu trabalho. Nelas, escrevem os foliões em forma de verso que a fogueira de Beuys é muito cara por queimar o dinheiro arrecadado por impostos. E a fogueira 2, por não custar nada, se revela melhor. Curiosamente, são poucos aqueles que se separam do ornamento de feltro valorizado artificialmente pela assinatura de Beuys. Todos querem levar para casa seu precioso fetiche. Então, deve ter algo de real por trás dessa arte de Beuys. Mas uma vez, Beuys foi o vencedor da batalha e permanece como esplendoroso vencedor na arena carnavalesca. Os restos do carnaval estimulam a imaginação do artista. anos depois, é um animal de ref Berry. Beuys e Estados Unidos. Falei... ... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL Uma sala ampla com materiais dispostos em forma bem pensada de maneira a irradiar em uma tensão sugestiva. Paralelamente, a peça e seu título despertam no observador inexperimentado dúvidas quanto à arte moderna. Uma peça artística incomum que, apesar de os esnobes torcerem o nariz, revive a questão da arte, a qual o Boyce não evita. A CIDADE NO BRASIL Sr. Boyce, o que é a arte? A arte é o elemento no contexto do mundo, através do qual o homem sente ser o centro criador de algo, o centro produtor de algo de novo. Evolucionário, então. A CIDADE NO BRASIL Então, de onde surge algo? Falamos de um conceito antropológico de arte. O senhor defende o ponto de vista de que todo mundo é artista. Esta maneira de descascar é uma ação criadora? Sem dúvida, trata-se de um processo de configuração no senso geral do trabalho humano. E trabalho humano tem relação com a capacidade humana. Entretanto, é fato conhecido que existem pessoas que não possuem essa capacidade física devido a uma enfermidade, por exemplo. Então, se este conceito for admitido de maneira assim ampla, deve ele incorporar o trabalho, seja manual ou intelectual. O que é beleza para o senhor? A beleza é o brilho do que é verdadeiro. O currículo Witte de Josef Beuys é a mesma coisa que a lista de suas obras. Por isso, vamos nos reportar a infância e juventude do artista que nasceu em 1921 na cidade de Krefeld. Filho de um pequeno comerciante, recebeu educação católica severa. Favorecido pelo ambiente intacto de sua família, logo desenvolveu força de vontade e autoconfiança. A paisagem do Baixo Reno, nas proximidades de Cleve, onde Beuys cresceu, favorece os temperamentos sonhadores, originais, individualistas e planejadores. A vasta planície inspira os espíritos imaginativos a tecerem ligações entre fenômenos naturais e pressentimentos. Beuys faz viagens imaginárias no tempo dos mitos e fica fascinado pelos países e povos nórdicos. Ele conta... Nós tínhamos um professor que conhecia bem a Islândia, onde estivera quando criança, e que estimulou ainda mais a simpatia que eu já nutria. Beuys continua suas recordações. Me comportei anos a fio como um pastor. Andava com um bastão na mão e tinha à minha volta um rebanho imaginário. Aluno de escola, Beuys lia Kierkegaard, Hamsun, Meterlinck e Georg. Ouvia a música de Wagner e de Satie e ocupava-se principalmente com as ideias dos simbolistas e artistas de estilo 1900. Beuys tenta compreender os fenômenos enigmáticos da natureza como se fosse um órgão humano. Ele colecionava os animais da região em um zoológico particular. Com seus companheiros de brincadeiras, construía tendas com restos de fazenda, panos e trapos e apresentava lá dentro pernilongos, besouros, girinos, ratos e camundongos. As crianças cavam fossos e fazem labirintos, espaços subterrâneos. As experiências da juventude ficam gravadas na lembrança. São um manancial que posteriormente alimentou a obra artística de Beuys. Ouvia a música de Beuys. O falecido escritor Heinrich Böll, de Colônia, comenta o seu amigo Josef Beuys. Ele me parece uma figura saída de um quadro de Bosch. O próprio Beuys como figura de Bosch. Existe uma relação geográfica e imagino que não é acaso sua afinidade pelo elemento céltico que ele exprime repetidamente. Por outro lado, ele incorpora uma mistura dos elementos germânico e céltico. E sua componente aparentemente mistificadora é simplesmente mística e deve ser identificada de novo. Esta componente mistificatória, de grande importância para a compreensão da obra de Beuys, contudo, atua às vezes de maneira perturbadora. Isto ocorre quando os discípulos de Beuys apresentam seu mestre com uma aura de mistério. Por exemplo, o tempo de soldado de Beuys pode ser mistificado. Eu não mistifico, mas como o senhor sabe, todas as experiências de guerra frequentemente são mistificadas, principalmente por pessoas que perguntam ou manifestam seu interesse. Mas ainda, quando aparece em minha biografia, por exemplo, a experiência com os tártaros ou conotações com os materiais feltro ou gordura. Não se trata de mistificações que intencionei, mas sim de experiências concretas, talvez experiências fundamentais ou de contatos que desempenharam um papel definido em minha biografia. Se não me engano, o senhor foi alvejado. Sim, vez ou outra fomos alvejados e a consequência era uma aterrissagem forçada ou o avião caía. No meu caso, o avião caiu. Onde? Diretamente atrás da fortificação tátera, na Crimeia. Então, lá no gargalo da garrafa, onde começa a Crimeia, existe um fosso dos tempos primeiros dos tártaros. Trata-se de uma espécie de fortificação. Ali, tínhamos que realizar uns ataques contra unidades avançadas das tropas russas, tínhamos que voar regularmente para esses ataques. Também contra posições da artilharia antiaérea. Eram ataques contra a linha russa de defesa, conhecida como a Barreira da Paulada, naquela região denominada de Mar Podre, que tinha o sentido de preparar a invasão da Crimeia, o que posteriormente aconteceu. Foi sua vontade para a aeronáutica? Sim, foi isso que eu fiz. A aviação lhe portou algo de especial? Sim, eu diria que me portou uma visão mais ampla das coisas. Quando se olha lá de cima, para um objeto no solo, vê-se também as conexões. Ainda hoje, inicio frequentemente um debate dizendo, imagine que você está a um ponto muito distante e olha para o solo lá embaixo. O que lhe pareceria, então, mais importante? O que chama mais atenção? E como podemos encontrar o ponto de partida do que é mais importante e chama mais atenção? Para então, analisar pouco a pouco os detalhes, eu procuro sempre partir do que é mais importante. Isto é, considerar primeiro aquilo que, entre os muitos detalhes de um todo, chama mais atenção quando visto de longe. Após a guerra, o senhor iniciou o estudo das artes na Academia de Düsseldorf e foi discípulo de Mataré. Qual a importância de suas lições? Bem, posso dizer que Mataré era um professor muito capaz com relação à autonomia da fórmula. Eu tinha tido outros professores na Academia de Arte e não fui diretamente a Mataré. Anteriormente, tive um professor que era um acadêmico consequente no sentido da observação de modelos, da anatomia, etc. Ou seja, no sentido da absorção daquilo que se apresenta como objeto natural. Posso dizer, então, que se ensinava não no sentido de uma forma autônoma, não no sentido de uma invenção autônoma do artista, mas sim no sentido da absorção realista daquilo que é apresentado. também no sentido de cópia. Por outro lado, Mataré acentuava mais o princípio autônomo evidente da forma. Talvez fosse ainda mais além, levando em conta uma intenção radical. Ou talvez até um pouco radical, em uma forma radical. Desde a terra de juventude, símbolos de reconciliação no pensamento ocidental. O cristianismo sensibiliza com seu conceito humano da natureza e a abnegação que reivindica. Boyce comenta seus primeiros trabalhos. A cruz é em si uma formação orgânica que compreende valores cristãos, como coração, amor ou abnegação. Tentei expressar nisso, por meio de uma representação orgânica, como se fosse um fenômeno psicológico. Na época em que criou essas peças, a exigência teimosa de Boyce era. A escultura tem de ser como impressão de pegadas na areia. Não quero mais uma obra de arte estética, vou fazer um fetiche. A independência artística de Boyce pode ser acompanhada até os inícios de sua existência como artista. Em sua obra inicial, predominam os desenhos, colagens e aquarelas. Somente no final da década de 50, ele passou a fazer peças maiores e a insetar ações provocativas. Isto forma um todo, cujo plano de fundo se esclarece com o conceito de arte complexo e universal do artista. Os temas da natureza são de grande simplicidade nas décadas de 40 e 50. Folhas, plantas, flores interpretadas como órgãos humanos ou como formações de plasma, que parece respirar e ter movimento. Boyce cria, assim, relações entre crescimento e transformação, entre forma e amorfia. Com alguns traços marcantes, Boyce tenta abranger a natureza altamente desenvolvida, representada pela anatomia humana. O nu feminino é a fixação de um momento que integra o desenrolar de um movimento ou ação. A mulher, a mãe, a criança, são para Boyce símbolos de fertilidade, da renovação da vida e da vitalidade. Existem tantos trabalhos e variações sobre esse tema, que se tem a impressão de que Boyce intencionaria uma glorificação da mulher. E aí É inesperada a interpretação que Bois dá à máquina, ao instrumento e à ferramenta. Ele os considera um prolongamento da natureza e uma ampliação das fontes naturais de matéria-prima que o homem explora desde a idade da pedra. Os animais do zoo dos anos de infância de Bois retornam sob a forma de nobres espécies nas figuras do artista. Temas preferidos são o veado, a corça e o alce. Eles pertencem ao partido fictício dos animais criado por Bois para seres superiores e inferiores. O veado e o alce simbolizam o mundo fantástico e a vida orgânica em toda sua multiplicidade. A forma de representação apresenta traços de um arquétipo, como os desenhos pré-históricos em cavernas. As figurações materiais e colagens devem ser interpretadas como paisagens ou composições abstratas. Apesar da pobreza de sua forma e da simplicidade de seu conteúdo, esses trabalhos de papel tiveram ampla repercussão no público. Mesmo os adversários de Bois os consideram de grande qualidade artística. Evidentemente, são sedutoras à força estética, à delicadeza do traçado, à transparência e simplicidade dos recursos. Nesta fase de sua obra, Bois pouco se diferencia dos estilos artísticos conhecidos. Caso consideremos somente critérios formais, ele é um realista parcimonioso com ocasionais laivos de artista abstrato. Desta maneira, causa um certa estranheza à aversão por interpretações ou os louvores refletidos em declarações de peritos. De maneira geral, creio que não se deve tentar a interpretação da arte, porque o artista elabora algo para ser visto. Caso ele quisesse que seu produto fosse interpretado, então talvez escreveria textos. E, independentemente da filosofia de sua arte, a maneira como Bois utiliza os materiais tornou-se tema obrigatório para toda uma geração. É pouco provável que nós nos decidíssemos por uma exposição desta monta das obras de Bois no Museu Guggenheim, se não fôssemos do parecer de que Bois é uma figura excepcional. Ele é difícil de ser classificado, está fora do que significa arte formal, e assim, creio eu, desperta grande interesse nos Estados Unidos. O significado de Bois para a arte na atualidade deve ser buscado principalmente em suas peças e ações, o que não exclui a importância de suas obras planas, que devem ser consideradas como preparatório para grandes lances. Tal afirmação não parece plausível à primeira vista quando se contempla tal Michordia. Isto é arte? É a pergunta que muitos fazem. Um preconceito deste tipo e a certeza pouco inteligente de uma definição de arte não ajudam. Por isso, recomenda-se uma observação esmerada que permita a identificação das coisas. Trata-se de objetos que preenchem um laboratório, um banco de artífices, uma escrivaninha, gavetas ou prateleiras. Parece que o artista levou para o museu o inventário de seu ateliê. E foi justamente isso que aconteceu. Os instrumentos, frascos, bós, líquidos e outras substâncias que Bois utiliza em suas ações artísticas encontram-se depositados aqui. Esta armação tem um título muito singular que o próprio Bois comenta. Estas prateleiras chamam-se Barak Dulode. Barak por causa do material usado. São ripas de telhado, pedaços de madeira, coligidos, brutos e pregados uns nos outros. Dulode, Dul, refere-se àquilo que a palavra significa em inglês. Tais raízes de palavras têm as mais diversas colorações na língua germana. Pode-se dizer que Dul significa solitário. Ou também absurdo. O mesmo repete-se com a palavra Ode, que é usada em inglês com significado de estranho. Ou, nas línguas escandinavas, no sentido de ermo. São dois conceitos que se interligam aumentando sua intensidade. A decifração do título transmite algo particular do ambiente. Entretanto, não esclarece muito mais que isso. Desde o início da década de 60, as peças de Boyes devem ser consideradas como remanescentes de manifestações artísticas. Foram expedientes para alcançar um determinado fim. E hoje, são recordações de happenings do passado. A sua idade é visível. É intenção de Boyes que elas tenham características da época. A pátina da decomposição, da ferrugem, da transformação orgânica e química. Elas juntaram poeira. Quando vistas isoladamente, tais peças, provenientes de detritos da cultura e civilização, transmitem uma agradável impressão da estética do feio. Entretanto, Boyes não será entendido quando seus trabalhos forem interpretados somente como crítica da época. O que é o que é o que é o que é o que é? A vista abrange de maneira direta somente um aspecto dos objetos, a comparação de um conjunto energético simples com outro de tecnologia altamente desenvolvida. Como, por exemplo, um magneto e o aquecedor devem evidenciar a teoria energética de Boyes. Boyes formula esta teoria em seu plano energético para o homem no ocidente. Uma peça que toma como referência principalmente as energias invisíveis dos seres humanos. Pela primeira vez, então, torna-se claro que as peças são somente representantes de pensamentos, ideias e sentimentos. Elas funcionam como portadoras de símbolos. A obra de Boyes deve ser entendida simbolicamente. Boyes, como artista, é um simbolista. O Generator Stave é uma das peças mais importantes que ele criou. É a única feita na África. A função nutricional do cérebro não é o café, nicotina, álcool ou tóxicos, mas sim o Generator Stave de Josef Boyes. O Generator Stave de Josef Boyes tem a função nutricional do cérebro. É verdade que as declarações de Charles Wilp são um pouco exageradas, mas elas vão ao âmago da questão. Os materiais utilizados por Boyes, em grande quantidade desde 1962, 63, são comprovadamente gordura, cera, mel, feltro e cobre. O público reagiu consternado e indignado. Será que alguém pretende escarnecer do gosto do público ou zombar da arte? É a pergunta que muitos fizeram. Paralelamente, Boyes desenvolveu uma teoria revolucionária da escultura. Sua intenção não é mostrar a escultura pronta, mas sim os processos que levam à autonomia da forma. Ele estende este conceito de escultura, invadindo setores do pensamento e da sociedade. A tarefa do escultor, para Boyes, é analisar a estrutura social. A provocação gerada pelos materiais que utiliza é parte de seu método artístico. Gordura, cera, mel, feltro e cobre são, para Boyes, símbolos do pensamento, das energias no contexto da sociedade e do trabalho humano. As peças de gordura indicam os fenômenos complexos de regulação térmica dos organismos. Também o organismo humano está sujeito a processar substâncias como a gordura. Segundo Boyes, um fenômeno escultural transforma o alimento em substância física e em energia intelectual que é a base do trabalho humano. A gordura é um material ideal para a demonstração de situações de condição caótica, de movimento e de princípio formal. O princípio formal surge no contexto do espaço como o canto de gordura. Esta é, então, a forma final de todo o manejar com este material delicado, pode-se dizer. O material que dispomos modifica-se com as diferentes condições térmicas e decompõe-se, derrete, por toda a parte. A ação transporta o material do estado indefinido para o definido. Então, a gordura oferece uma possibilidade ideal de demonstração dos componentes da escultura. Mostra, então, a escultura como elemento universal liberado dos limites estáticos. Gordura e cera são substâncias que podem produzir energia. Quando aquecidas, representam o amorfo, o caos, o tosco. Quando frias, tomam forma e estrutura e tornam-se escultura. Quando frias, tomam forma e estrutura de A escultura monumental de sebo e cera é denominada por Beuys de Uschlitt, que é o nome arcaico de sebo. Após demorado processo de resfriamento, surgiu a forma plástica final. Beuys vê nessa peça um depósito perene de energia. O feltro diretamente sobre a pele causa arrepios. Por outro lado, o feltro tem a vantagem de esquentar e isolar bem. Para Beuys, feltro é um isolante que possui força vitalizante. Para Beuys, existem energias do espírito e da imaginação nos objetos inanimados de feltro que produz. Estas energias podem ser revocadas a qualquer momento, quando se quiser comprovar as capacidades positivas dos seres humanos ou acionar a ideia da liberdade, solidariedade e humanidade. A escolha desses materiais não provém de um impulso pitoresco inicial, mas sim de uma intenção escultural. São materiais que foram postos em uso em uma época em que eu tentei decompor o conceito da escultura em seus elementos simples. Eu quis analisar o conceito de escultura. O feltro surge, então, como elemento isolante de três constelações esculturais. Indefinido, definido e movimento. Eu precisava de algo material, de uma substância que nada expressasse quanto a cor e quanto a forma. Tentei, então, tomar um elemento completamente neutro. E, realmente, o cinza é uma neutralização da cor. Por outro lado, não tive a intenção de criar algo de cinzento no sentido de tristeza. Cobre é um material condutor que caracteriza a ação das forças intelectuais na vida particular e pública. Com suas peças achatadas de cobre, que despertam a impressão de grandiosidade, Bois materializa sua confiança no desenvolvimento da sociedade. Ele diz, para mim, os conceitos de calor e energia são muito amplos. Eu creio haver calor e energia espirituais e evolucionárias. Ou seja, eles são o início da evolução. E, com isso, Bois entra no setor político. Apesar da rejeição veemente de amplos setores do público, colecionadores apreciam as peças de Bois. E, com isso, Bois. Somente em 1965, o artista, que então tinha 44 anos, realizou a sua primeira exposição individual em uma galeria. Desde então, é perseguido pelo sucesso. Entrementes, encontra-se no primeiro lugar da lista dos 100 artistas internacionais mais bem remunerados, feita por Willi Bongart, especialista em arte. Procedendo à afirmação que, quanto mais elevado o grau de popularidade de um artista, tanto melhor o investimento de capital em sua obra, pode-se dizer que Joseph Bois é o artista mais interessante sobre o ponto de vista de aplicação de capital. Uma dica tão boa tem efeito sobre os preços. Esta peça, com um furgão Volkswagen e Trenós, foi comprada em 1971 por 100 mil marcos pelo colecionador Jost Herbich. Entrementes, seu valor é muito maior. O trabalho foi intitulado de Amatilha e pertence de longe ao grupo temático de representações animais que ressaltam associações aos instintos de rebanho, de grey e laços de parentesco. Para Bois, existem arquétipos de comportamento humano ainda não pesquisados, mas que formam as bases da convivência humana. Este Trenó, denominado pré-histórico, desperta atenção para o amor pela terra e pela natureza, essencial para a existência humana. Para Bois, a lebre ocupa um lugar especial entre os animais. Para o aproveitamento de restos de comida, ele cria uma raça de lebre domesticada no pátio de seu ateliê e apartamento em Düsseldorf. Segundo Bois, a lebre dispõe de muita força no sangue e tem algo a ver com a mulher, com o nascimento, com o menstruo e, em geral, com todas as transformações químicas do sangue. É o animal do movimento e tem uma relação estreita com o homem. Harmoniza com a terra, simboliza a encarnação e o renascimento. São pensamentos que se estendem muito, é verdade. As forças irracionais contribuem para as apresentações e imagens de Bois. Uma de suas invenções mais espetaculares foi a ampla inclusão do elemento irracional sob forma poética na arte moderna, cada vez mais voltada para realizações intelectuais. Os materiais convencionais do pintor e do escultor foram substituídos por outros diferentes. Bois vai mais além que o inventor dos Red Maids, Marcel Duchamp. Bois reparou que a gordura não é somente um alimento amorfo, o feltro um tecido primitivo e o cobre um produto industrial multicolor, mas sim são substâncias de significação transcendente. Com a transcendência surgem imagens opostas à compreensão tradicional da pintura e escultura. Trata-se de imagens paralelas à realidade diretamente visível. Da mesma maneira que a poesia, elas possuem uma força inexplicável e por isso só podem ser recebidas como intenção. E assim, abrem-se as portas para a especulação e a formação de mitos sobre a obra e a pessoa do artista. Bois reconhece isso a tempo. Consequentemente, procura apoiar-se em explicações idiomáticas desde suas ações fluxos, feitas juntamente com representantes do movimento fluxos no início da década de 60. A palavra e o gesto são o material elementar do artista. As peças no museu informam sobre algo já acontecido. Então, é importante que se veja bem esses documentos históricos. Caso contrário, não precisaríamos mais ver esculturas egípcias, por exemplo. Este raciocínio foi um dos geradores de fluxos, no sentido de querer estimular. Fluxos é um conceito do elemento fluido em que entram ou podem entrar forças fixadas relativamente no uso normal da ciência ou da arte em contexto restrito. ou são relativamente estáticas, tradicionais? O senhor se sente hoje ainda como artista do movimento fluxos ou já ultrapassou há muito tempo? Tenho a sensação de ser ainda hoje um artista do fluxos. Ou melhor, poderia dizer que somente hoje é que sou um verdadeiro artista do fluxos. O movimento fluxos tinha como objetivo o abrandamento de estruturas endurecidas. Boyles logo abandonou aquele grupo de artistas, músicos, escritores e atores e tornou-se o orador de um movimento próprio denominado Partido Estudantil Alemão como Metapartido. Em 1970, Boyles fundou o movimento político plebiscito livre Freie Volksabstimmung em 1971, a Organização para a Democracia Direta por meio de plebiscito. Esta última foi uma antecessora das atuais iniciativas cívicas. Por meio desses grupamentos, Boyles manifesta contra os partidos políticos estabelecidos, contra a burocracia empedernida e principalmente contra a tutela do Estado. Boyles acompanha aborrecido o desenvolvimento no setor do ensino. Em 1971, houve um impasse entre ele e o Ministério Estadual da Ciência em Düsseldorf quando recusou limitar o número de vagas em seu curso e, considerando sua classe uma escultura monumental, admitiu muito mais estudantes do que era permitido. Em 1972, Boyles perdeu a cátedra que ocupava na Academia de Arte de Düsseldorf por ter ocupado a Secretaria do Ministério como protesto contra a posição intransigente do ministro. Após processos judiciais de vários anos, as duas partes chegaram a um acordo. Boyles é amplamente reabilitado. Seria Boyles um utopista político? Na minha opinião, todos os artistas estão comprometidos com a utopia e Boyles é certamente um dos mais consequentes. Planejem parâmetros utópicos para, no final, realizar algo, pelo menos. Basta lembrar sua escola superior para trabalho criativo. Trata-se, é claro, de utopias, e isto lhe é sempre censurado. Mas é também a possibilidade de movimentar as coisas para a frente, e isto é o teor básico da obra e da personalidade de Boyles. Ele estimula e sugere, além do âmbito habitual da arte, entrando pelos campos político e político-social adentro. Em consequência de suas experiências desagradáveis com as instituições de ensino, Boyles sonha com uma universidade internacional livre. O primeiro semestre desta instituição, ainda não estabelecida firmemente na República Federal da Alemanha, ocorreu na cidade de Kassel, durante a exposição Documenta 77. Seu título foi Bomba de Mel no Emprego. Honeyspumpe am Arbeitsplatz. Boyles estabeleceu uma conexão entre abelhas, mel e cera, e o processo quase desapercebido de produção de mel a partir do pólen das flores e da formação cristalina do favo a partir da cera amorfa. Para Boyles, o que é orgânico e cristalino, assim como o pensamento, fundamenta-se em um princípio de sobreposicionamento da morte e da vida. Segundo Boyles, o mel é sem dúvida uma substância viva que se comporta como pensamento humano. Este pode ser agressivo, mortal, pode permanecer morto ou expressar-se mortalmente. Boyles liga seu modelo de Bomba de Mel a teorias de Rudolf Steiner, pai da antroposofia. Steiner escreveu em 1923, o escultor revela na forma humana aquilo que a natureza esconde. Boyles conclui, tornai produtivos os segredos. O artista comenta sua bomba de mel. A bomba de mel tem dois aspectos. Primeiramente, é um sinal físico para o verdadeiro objeto que está por trás do orifício. Ali encontra-se, durante 100 dias, a Free International University, um grupo de trabalho coletivo. Uma ação coletiva de 100 dias sobre todas as questões sociais imagináveis. Desta maneira, o conceito ampliado da arte abrange todos os homens. É antropológico e considera todos os campos problemáticos da sociedade que deve ser transformada. É então transformatória, evolucionária e revolucionária a ação deste grupo coletivo de trabalho. É importante que este coletivo trabalhe em um emprego fixo, porque o conceito de emprego geralmente se supõe no setor industrial. Porém, o conceito ampliado da arte, o conceito da economia, também se expande até o domínio da cultura. Uma escola, uma universidade, a imprensa, rádio e televisão não podem mais ser considerados fora de um tal conceito de economia, uma vez que ali são produzidos os bens mais importantes e decisivos. Bens do conhecimento, da capacidade, bens intelectuais, que, por seu turno, são condição para a produção e utilização de materiais naturais no contexto da economia. Isso significa que nos empregos destes grupos coletivos é produzido o capital. Então, criatividade é um novo conceito de capital de maneira real e concreta. Então, criatividade é um novo conceito de capital de maneira real e concreta. Natureza e técnica são interligadas neste lugar, formando um ciclo. O sistema fechado, entretanto, contradiz nitidamente o conceito de arte propagado por Boyce, que acentua expressamente a abertura. Esta antinomia desaparece quando Boyce associa à bomba de mel o emprego intelectual da Universidade Internacional Livre, como centro de transbordo de ideias de todo tipo. A Universidade Internacional Livre reuniu, nos 100 dias de sua duração, na exposição Documenta, representantes de todos os grupos e colorações. Heinrich Böhl comentou este projeto. A principal intenção é, creio eu, a supressão dos limites e a abolição da competência aparentemente total dos especialistas. Trata-se de questão muito discutível, mas a intenção é também despertar e fomentar a produtividade humana. Isto não só no sentido da arte, ou seja, para que alguém pinte ou escreva, mas também no sentido de que a pessoa possa expressar as suas capacidades. Esta seria a intenção de uma tal escola, que naturalmente nada tem a ver com o nosso conceito escolar convencional. Quando eu vejo, ouço e leio diariamente que muitos alunos de escola adoecem, que tem muita gente psicológica e fisicamente doente, que muitos professores, estudantes, juízes, etc., sofrem de distúrbios, então torna-se cada vez mais importante para mim a ideia desta escola. O engajamento social de Boyes o expõe hoje em dia, mais do que nunca, ao fogo cruzado da crítica. Ele deve sua resistência à sua integridade pessoal e também à sua personalidade irradiante, o fato de encontrar cada vez mais adeptos às suas concepções políticas e à sua arte de difícil compreensão. Inabalável, ele trabalha na obra geral de uma futura ordem social e comenta As principais intenções de meu trabalho levam em conta a vida humana toda, o futuro da humanidade e as questões, de onde vem o homem e para onde ele caminha. Boyes amplia seu conceito de arte na assim chamada escultura social, Isto é, um organismo social que garanta a cada indivíduo a determinação de seu próprio destino e a cogestão nos setores da cultura, justiça e economia. Boyes tornou-se um vaticinador. Objetos comerciáveis, avidamente esperados no mercado da arte, são produzidos raramente. Um processo escultural, para Boyes, é tão evidente quanto cada um dos movimentos de mão feitos na preparação da comida para sua família ou ao comer. Boyes aceita inúmeros convites para falar em congressos e participar de debates. As pessoas gostam de ouvi-lo porque ele sabe persuadi-las de que está convencido de sua obra e ideias. Agora tornou-se um pouco mais claro. Mais uma vez, tentei intencionalmente expressar algo na imagem do necromante. Nós temos um conceito científico materialista que supõe não existir aquilo que o necromante assegura. Entretanto, surge uma pessoa que conhece muito bem aquele conceito científico. Devo lembrar que, antes de estudar arte, estudei ciências naturais e conheço com precisão os métodos das ciências exatas. Então, aparece uma pessoa que conhece a metódica do materialismo e repete o que o necromante assevera. Ou seja, que existem outras dimensões da vida, que existem outras forças muito diferentes das conhecidas no mundo e que os seres humanos, na atualidade, são isolados sistematicamente dessas últimas pelos sistemas políticos. E isto eu quis demonstrar. A revolução cultural não é um método de viva força. Morrem as árvores velhas e outras novas crescem em seu lugar. O novo conceito de arte é tornar-se-á realidade somente se for evolutivo. Qualquer pessoa é um artista. Make the secrets productive. Qualquer pessoa é um artista e tornai produtivos os segredos. São duas teses básicas para uma caracterização aproximativa da pessoa e obra deste artista. Boyles, um sonhador, um visionário, um utopista, um incorrigível reformador do mundo? Ele é tudo isso. Mas Boyles é principalmente um inspirador, um corajoso contemporâneo, uma personalidade fascinante que não evoca o inferno, mas sim o paradoxo da utopia real. Então, vamos lá. Amém. Amém. Amém.